A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo Somente Escuta. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um evento da EFD Reinfe, o primeiro do ano de 2022 para a linha DataSul. Vocês me ouvem bem? Conseguem ver a minha tela? Tem logo. Ok. Então, bom dia mais uma vez. Sejam bem-vindos. A gente vai fazer um evento para que vocês tenham informações sobre o conceito dessa obrigação e sobre as principais características. E, lógico, objetivando tirar dúvidas principalmente do grupo 4, que é o grupo que vai entrar agora em produção, o último grupo de contribuintes que vai entrar em produção, que são as empresas públicas de administração direta ou indireta. Então, a ideia é que todo mundo tenha aí um conhecimento, mesmo que básico, sobre a obrigação. Então, vamos apresentar as principais características, o conceito, as normas que temos publicadas sobre a EFD Reinfe, os próximos passos. E a linha de produto vai mostrar como se preparou para esta entrega. Então, eu sou a Luciana Freitas, tenho 17 anos de TOTOS e a minha especialidade são os projetos ESPED. Então, a Reinfe está dentro dos projetos do qual a gente estuda bastante e participa de todos os grupos de especificação do layout junto à Receita Federal. Porque, se vocês quiserem acessar o meu LinkedIn, fiquem à vontade. O nosso cronograma, como eu falei, vai ser o conceito, o cronograma de entrega dessa obrigação, as fases de entrega dessa obrigação, os layouts que estão vigentes e o que estamos trabalhando, o que será o próximo layout, um pouco do bloco 40, um fluxo de informações para vocês entenderem como funciona a entrega da empresa, da transmissão da empresa até o final, até a recepção dessas informações pelo Fisco e um pouco sobre a DCTF Web. Antes da gente começar, eu queria só passar algumas informações para vocês. Primeiro, essa apresentação está sendo gravada, então não precisam se preocupar se alguém não conseguir assistir, vocês vão conseguir depois no canal TOTOS Soluções, e aí eu mostro para vocês no final da apresentação o caminho para esse acesso. Todos os documentos utilizados nessa apresentação já estão aqui na ferramenta, então podem baixá-los, podem utilizá-los para conhecimento, para acompanhar essa norma, essa obrigação. E se vocês tiverem dúvidas, quiserem questionar, tanto da parte conceitual, quanto da parte da linha de produtos, fiquem à vontade, o chat está aberto, está disponível, existem várias pessoas aqui do produto para responder os questionamentos de vocês, e com relação ao conceito, ainda que não seja exatamente do layout, que não esteja aqui, mas o que vai ser trazido para dentro da Reinf, o conceito da própria legislação, se vocês quiserem tirar dúvidas, fiquem à vontade também, tá? Eu vou responder todas as que eu conseguir, e as que a gente não conseguir responder até o final do evento, depois vai ficar publicado na página da Reinf, que eu vou mostrar para vocês como acessar também, através do nosso espaço legislação. Tem bastante gente na sala, então sintam-se à vontade para qualquer dúvida que vocês tenham com relação a essa apresentação, ok? Bom, vamos começar então falando a respeito do conceito da EFD Reinf, o que é, qual é a ideia dessa obrigação e por que a Receita decidiu trazer essas informações para dentro do projeto SPED. A ideia da EFD Reinf é não só substituir algumas obrigações acessórias relacionadas ao PIS, a COFINS, ao Imposto de Renda e à Contribuição Previdenciária. A ideia é modificar a forma de recolhimento das retenções, das obrigações tributárias, do pagamento dessas obrigações. Então, quando eu falo substituir, a gente vai tirar o modelo antigo de recolhimento, então as guias que eram utilizadas para pagamento, como a GPS, por exemplo, e vamos trazer todas essas informações para um único local. Aqui na Reinf, o contribuinte pode declarar a sua informação, escriturar todas as suas operações, ele vai fazer a confissão da dívida que ele possui para aqueles tributos e vai poder fazer o recolhimento dentro da ferramenta criada, que é a DCTF Web, que foi criada especificamente para totalizar os valores e para fazer a geração da guia de pagamento através de uma DARF. Então, a ideia aqui não é só substituir outras obrigações, mas também modificar a forma de recolhimento dos tributos federais que são administrados pela Receita Federal. A FD Reinf, ela tem o intuito de demonstrar operações e pagamentos que são realizados entre pessoas jurídicas e entre pessoas físicas e jurídicas. Onde está escrito isso? Em todas essas normas publicadas pelo Fisco, pela Receita Federal. Então, até hoje, o que nós temos? A norma instituidora, que é a IN1701, de 2017, que instituiu a FD Reinf enquanto obrigação acessória, ela foi revogada no ano passado por uma outra IN, eu vou colocar para vocês aqui porque eu acho que não está no documento. Ela foi revogada, mas ela, na verdade, foi mais que substituída apenas para trazer algumas outras informações para dentro da Reinf também. De layout, nós estamos na versão 1.51, esse é o layout oficial e é o layout vigente que o grupo 4 deverá entregar também a sua obrigação. Então, assim que entrar em produção, ele entra entregando o layout 1.5.1. E nós temos como última publicação a disponibilização do layout 2.1, que ainda está sendo trabalhado, ele ainda não está em vigor, mas ele deve entrar ao longo desse ano, pelo menos para homologação. A ideia é que esse layout entre em produção um pouco mais para frente, mas quando todos os contribuintes já estiverem em produção na FD Reinf. A gente tem um prazo, uma previsão para isso, e aí eu vou mostrar um pouquinho mais para frente para vocês. Quem são os obrigados à entrega dessa obrigação? São todas as empresas sujeitas à CPRB, que fizeram a opção pelo recolhimento da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Todas as empresas que têm retenções de imposto de renda retido na fonte, PIS, PASECO, FINS, CSLL, e também a contribuição previdenciária. Todas as empresas que são prestadoras ou tomadoras de algum tipo de serviço, seja ele por mão de obra, por sessão de mão de obra, ou por empreitada, e aqui vale tanto empreitada parcial quanto empreitada total. Os produtores rurais, pessoa jurídica, pessoa física e agroindústria, os adquirentes da produção rural, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica. E as associações desportivas, que mantêm um time de futebol profissional, em conjunto com as patrocinadoras de eventos desportivos, também relacionados a times profissionais, não só de futebol, mas a times profissionais no geral. A estrutura é bem parecida com a do E-Social, então ela é modularizada por eventos e foi desenvolvida numa linguagem XML justamente para que ela pudesse ter um evento para cada situação. Então eu tenho lá um evento de tomadores de serviço, ele tem começo, meio e fim, e ele pode ser transmitido pelo contribuinte de forma independente de outros eventos. A ideia da linguagem XML é essa, isso facilita muito não só a recepção dessas informações pela Receita Federal, como também a vida do contribuinte, quando ele quer retificar ou incluir alguma informação em determinado evento, ele não precisa reabrir todos os outros, ele reabre aquele que ele precisa, inclui a informação, transmite, faz a retificação, transmite e consegue, independente de transmitir outros eventos, trabalhar dessa forma, é muito mais prático. E a ideia da Receita é num futuro intermediário, num futuro médio, ela não consegue fazer agora, é trazer essa linguagem também para outras obrigações acessórias, modernizar a linguagem de outras obrigações acessórias. A periodicidade de transmissão desses eventos, elas são distintas, por isso modularizado. Então, para o contribuinte que vai iniciar agora na competência de abril, que é o grupo 4, é preciso se atentar que, em primeiro lugar, ele precisa transmitir o evento inicial, que é o evento do cadastro da empresa, as informações cadastrais da empresa, e o evento de tabela, que é o evento de processos judiciais ou administrativos. Por que primeiro? Porque a Receita organiza a recepção desses eventos, e ela tem uma ideia de quais são as empresas que precisam transmitir naquele momento. Ela tem uma ideia de quantas empresas vão iniciar. Então, tem todo um trabalho de organização dessas informações, e aí, passado esse período de recepção dessas informações, o contribuinte vai começar a mandar, periodicamente, os eventos mensais. Fica mais fácil para ela saber ali como é que ela tem que receber, recepcionar essas informações. Os eventos não periódicos, então, na Reinf, a gente tem um único evento que é não periódico, que é o 3010, ele está ligado à Receita Desportiva. Então, ocorreu o evento que tem a promoção, que tem a Receita Desportiva, o contribuinte tem até dois dias para fazer o envio do 3010, com as informações do valor recolhido de contribuição previdenciária. E os eventos periódicos, que são mensais e são transmitidos até o dia 15 do mês subsequente. Caso ocorra, por exemplo, esse mês, as empresas que forem transmitir agora no mês de abril, dia 15, para algumas cidades é feriado, para a Receita acredito que não seja feriado, mas consegue transmitir no dia 15 desse mês. Se fosse um feriado, se fosse na sexta-feira, por exemplo, teria que antecipar a transmissão para o dia 14. Então, é sempre importante lembrar disso, porque quando você transmite depois do prazo, ou transmite num dia que não seja útil, a Receita considera isso um atraso na transmissão, isso é passível de multa, e já vai ser gerada de forma automática pela DCTF Web, não tem como recorrer dessa informação. Então, o cliente vai pagar a sua contribuição previdenciária, mas vai pagar já com juros e multa por ter transmitido a obrigação na data incorreta. E aqui nós temos um pequeno cronograma, da entrada da REINF, que foi faseada, então a gente vem desde 2018, trazendo novos contribuintes para dentro dessa obrigação. A gente começou lá, a Receita começou com o faturamento, com as empresas que faturaram acima de R$ 78 milhões, elas entraram em maio de 2018, e em agosto de 2018, também ficaram obrigadas à entrega da DCTF Web. O mesmo aconteceu com as empresas que faturaram até R$ 78 milhões, elas começaram a enviar a FDRINF em janeiro de 2019, e entraram na DCTF Web em abril de 2019. No ano passado, tivemos as empresas do Grupo 3, que são as empresas do Simples Nacional, e outras que não faziam parte dos grupos 1, 2 e 4. Essas empresas entraram em julho de 2021, e na DCTF Web em agosto de 2021. Mas aqui temos uma diferença um pouco menor, por conta da entrada em produção das pessoas físicas aqui na FDRINF, o prazo, que na verdade era maio, teve que ser postergado, por conta da própria Receita, que não conseguiu recepcionar as informações e preparar o seu ambiente a tempo. Então, o prazo aqui de intervalo entre a FDRINF e a obrigatoriedade da DCTF Web foi menor. E agora, em 2022, o último grupo de empresas, que são as empresas públicas, esse grupo deu um pouquinho mais de trabalho para a Receita Federal. ela tinha, primeiramente, a ideia de trazer todo o grupo, e aí resolveram modificar, então, eles fizeram um fazeamento maior dentro do Grupo 4. Então, primeiro, iam transmitir as empresas públicas de administração direta, municipal, de competência municipal, depois as de administração indireta, e aí, num outro momento, as empresas estaduais de administração indireta e as empresas de administração direta em outra data, só que isso se mostrou muito complexo para a Receita administrar, e aí ela voltou atrás e decidiu trazer todas as empresas públicas, independente da competência, independente do tipo de administração. Então, todo o grupo de empresas públicas, seja ele municipal, estadual ou federal, de administração direta ou indireta, entram na obrigatoriedade da FDRINF, agora, no mês de abril, então, na competência de abril. Todas as informações que ocorreram agora, no mês de abril, deverão ser transmitidas por esse grupo até o dia 15 de maio. Então, competência abril, eu transmito até o dia 15 de maio, que é sempre no mês subsequente. O layout que nós estamos está trabalhando, que é o que está envolvido neste momento, como eu falei anteriormente, é o 1.5.1. Esse layout já está sendo transmitido pelas empresas do grupo 1, 2 e 3, e passa agora também a ser transmitido pelas empresas do grupo 4. Então, aqui, o grupo vai precisar transmitir, primeiramente, as informações do R1000 e R1070, que são as informações do contribuinte e os processos administrativos e judiciais, e depois, os eventos periódicos e não periódicos que ele tiver, que ele praticar a operação. Então, aquilo que eu não pratico a operação não é necessário transmitir. O próximo layout que será trabalhado é o 2.1. Esse layout, ele traz para dentro da Reinf o bloco 40, que é a grande novidade. O bloco 40 insere os tributos administrados pela Receita Federal, que tem a incidência nas operações de todos os contribuintes do país. Então, ele vai trazer para dentro desta seara as retenções de PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda retido na fonte. Hoje, o único que nós temos é a contribuição previdenciária. Mas, a partir desse layout, nós teremos aí a introdução desses outros tributos federais também. Qual é a cronograma? Como é que a gente está trabalhando com esse novo layout? O que compreendo é esse novo layout? O bloco 40, ele é composto de sete eventos. E esses eventos, eles são formados por pagamentos ou créditos a beneficiários pessoa física. Então, todas as pessoas beneficiárias físicas que não tenham vínculo empregatício com a empresa devem estar aqui na EFD Reinf e devem ser relacionados aqui no R4010. No R4020, teremos o pagamento ou crédito de beneficiário pessoa jurídica. No R4040, beneficiários que não são identificados, como a gente já tem lá na DIRF. E no R4080, retenção no recebimento, que nada mais é do que a autorretenção. a autorretenção, ela está na legislação e ela é decorrente da informação dos intermediários em algumas operações. Então, um dos grandes exemplos que a gente sempre usa são as agências de publicidade, as empresas de publicidade e propaganda, que elas são intermediárias em algum tipo de operação. Tem outras empresas, mas esse é o maior exemplo que a gente tem. R$ 9.005, R$ 9.015, já são a consolidação das informações, então a base de cálculo dos tributos retidos na fonte e a consolidação do valor dessas retenções em R$ 9.015. E o R$ 40.99, ele absorve tanto a reabertura quanto o fechamento dos eventos periódicos. E aí você pode perguntar, mas a gente não vai ter um evento próprio para a reabertura como nós temos no bloco 20? Não. Aqui a Receita criou um único evento para trazer tanto a possibilidade de reabertura quanto a de fechamento do bloco 40. Essa mesma característica vai ser passada para o bloco 20, então lá nós também teremos um único evento para fazer a reabertura e o fechamento, mas não precisam se preocupar que não será neste momento. Primeiro a Receita vai implementar o bloco 40, vai dar um tempo para o contribuinte se adaptar, vai estabilizar essa parte da obrigação e depois disso é que eles vão pensar numa melhoria lá no bloco 20. Entre outras melhorias, essa vai ser uma delas, mas isso vai acontecer depois de toda a implementação e a estabilidade do bloco 40. O cronograma que a gente vem trabalhando para essa nova entrega, essa nova parte da FD Reinf começou o ano passado, então nós começamos a especificação do layout em 2021. Quando eu falo nós, é a Receita Federal e as empresas que são pilotos do projeto. a gente senta numa sala, numa reunião e verifica se o layout proposto pela Receita está aderente para todas as empresas e como é que a gente pode trabalhar para melhorar. Então, a ideia é realmente trabalhar em conjunto para que facilite para ambos os lados e não seja uma obrigação que traga problemas para o contribuinte ou para a própria Receita. Depois nós fizemos a... Vamos fazer ainda, não fizemos. Estamos em vias de fazer a homologação desse novo layout, então, faça todo o desenvolvimento e a Receita cria ambientes para que a gente possa homologar antes mesmo desse layout ser distribuído e aí depois que a gente consegue homologar essas informações, aí sim o próprio contribuinte vai poder testar, vai poder enviar as informações e vai poder homologar no geral, vai poder testar aí todo o layout de novo. A ideia é que tudo isso aconteça antes de 2023 para que a gente possa substituir a DIRF. Então, como ficaria a questão? No ano de 2023 transmite-se o ano calendário de 2022 na data que é da DIRF, que é até o último dia útil de fevereiro e a partir disso, a partir de janeiro, na competência de fevereiro eu já transmito a EFD Reinf com o bloco 40 mensal, porque a DIRF deixa de existir, hoje ela é uma obrigação anual e passa a existir dentro da EFD Reinf, só que de forma mensal. Então, em fevereiro a competência de janeiro já poderia ser transmitida. Se o cronograma der certo, é isso que vai acontecer. Então, a ideia do bloco 40 é que a gente possa especificar o layout, então a partir de julho de 2021 isso aconteceu. A publicação do layout deveria ocorrer até dezembro de 2021, aconteceu agora até o final de janeiro de 2022. A produção restrita seria um ambiente de homologação para as empresas piloto, ela deve acontecer até o primeiro, até o final do primeiro semestre de 2021. essa data não é oficial, mas é um prazo que é acordado entre as empresas e a receita, então se isso acontecer, a gente consegue no início de, no segundo semestre, a gente já consegue com que todos os outros contribuintes também possam homologar essa versão para conseguir substituir a DIRF em 2023. Qual que é a forma, qual que é o modelo que a gente tem hoje de fluxo de informações? Então, como é que o contribuinte, principalmente o grupo 4 que está entrando agora, deve fazer para enviar corretamente as suas informações? A empresa vai gerar o E-Social, a re-info é um braço do E-Social, ela traz informações complementares ao E-Social, então tudo que for vínculo empregatício, tudo que tiver vínculo empregatício está lá no E-Social, então eles transmitem todas as operações de folha, os pagamentos que ocorrem na folha, os demais pagamentos que eles fazem para terceiros ou para pessoas físicas, e isso é transmitido para um ambiente nacional do E-Social. Aqui na RINF se transmite todas as informações sem vínculo empregatício, seja para a pessoa jurídica ou para a pessoa física, então tudo que a gente tem de retenções, as movimentações que incidem a CPRB, que fazem parte da receita bruta na qual vai incidir a alíquota da contribuição previdenciária, e pagamentos diversos que eu tenho a retenção dos tributos administrados pela Receita Federal. Todas essas informações também são transmitidas para um ambiente nacional, só que da EFD REINF. O CIT, que é a Secretaria de Inspeção do Trabalho, ela responde pelo FGTS Digital, então aquelas informações que estão na folha com relação ao FGTS, elas farão parte de uma nova ferramenta, uma nova estrutura, que é o FGTS Digital, que está sendo desenvolvido por esta Secretaria, em conjunto com outras empresas. As informações constantes no ambiente nacional do E-Social e do ambiente da EFD REINF vão ser transmitidas automaticamente e consolidadas através dos eventos dessas próprias obrigações lá na DCTF Web. Na DCTF Web, o contribuinte vai fazer a vinculação dos seus créditos, vai poder informar aquele valor que teve por um processo judicial ou administrativo, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, essa informação é manual na própria DCTF Web, e esses valores vão ser consolidados e apresentado o valor devido para o contribuinte. Uma vez verificado que esse valor está correto, o contribuinte transmite a DCTF Web e pode gerar a DARF numerada e será paga no dia 20, que é o vencimento da contribuição previdenciária. Hoje, a única possibilidade de geração de DARF, de emissão de guia de pagamento dentro da DCTF Web é para a contribuição previdenciária. Os outros tributos, eles vão entrar ainda aqui na DCTF também, assim que o bloco 40 entrar em produção. E aí, será possível emitir a guia de pagamento do PIS, da COFINS e da CSLR e também a guia do pagamento do imposto de renda retido na fonte. Então, o fluxo que o cliente, o nosso cliente ou as empresas do quarto grupo devem seguir é transmitir o uso social até o dia 15, transmite-se a FD Reinf até o dia 15 e transmite-se a DCTF Web até o dia 15. Nesta sequência, primeiro o e-social, na sequência a FD Reinf e, por último, a DCTF Web. Errou, verificou que tem algum valor incorreto lá na DCTF Web que seja proveniente ou da Reinf ou do e-social. A DCTF Web não permite correção dos valores que foram transmitidos pelas obrigações, que foram declarados e escriturados nessas obrigações. Então, o contribuinte precisa voltar na obrigação que está incorreta, retificar a informação, fazer o fechamento novamente, transmitir esta obrigação ou este evento e gerar novamente a DCTF Web para que o valor seja corrigido. Não dá para corrigir dentro da ferramenta que gera a guia de pagamento para a contribuição previdenciária. Qual que é o intuito dessa ferramenta? Não só substituir a GFIP como instrumento de confissão de dívida, mas ela também visa modernizar a forma de recolhimento dos tributos federais. foi para isso que ela é criada. Então, ela permite, ela hoje permite que o contribuinte vincule os seus créditos em qualquer débito que ele tenha distribuído lá para pagamento, que ele faça, que ele tenha diretamente de forma automática a integração com outros sistemas da Receita Federal, como a PERDICOMP, os sistemas de parcelamento e suspensão de débitos, os sistemas de lançamento de ofício, tudo isso vai vir de forma automática para dentro da DCTF Web. O único valor que não vem ainda automaticamente são os valores de processos administrativos e judiciais. Então, se o contribuinte teve um processo que foi deferido e houve a suspensão da exigibilidade do crédito, ele precisa informar esse valor que foi suspenso aqui na DCTF Web de forma manual. A DCTF Web ainda deverá ser gerada, como eu falei anteriormente, após o fechamento das duas obrigações, e-social e-re-infe, ela vai mostrar para o contribuinte os débitos apurados, os créditos apurados e todos os valores que são provenientes de outros programas da própria Receita Federal. Eu trouxe aqui para vocês um manualzinho da DCTF Web e um dos relatórios disponibilizados pela Receita dentro dessa obrigação. Tem de vários tipos, tem um relatório só de débitos, tem um relatório só de créditos, dá para emitir relatório só dos valores retidos de prestadores de serviço, só dos valores retidos dos tomadores, então existem vários tipos ali de relatórios que podem ser emitidos e eles trazem sempre quais são os códigos da Receita, então o contribuinte não precisa mais se preocupar com códigos de Receita, a própria Receita fez a vinculação dos seus códigos nessa ferramenta, ele já vem tudo certinho, tem ali os valores nesse relatório, por exemplo, do crédito e do débito apurado e o saldo a pagar que fica devido pela empresa. É importante que vocês leiam o manual da DCTF Web, principalmente para quem for entrar agora nesta obrigação, para que vocês saibam como funciona essa ferramenta, qual é o fluxo de informações e como é feita a vinculação de todas as informações provenientes de outras ferramentas e outras obrigações aqui dentro. Entendendo o funcionamento dela, vocês não vão ter problemas. Então, está aqui o link para o manual, está disponibilizado no documento. E aqui, a DARF numerada, o modelo da DARF numerada, ela traz aqui os códigos de receita utilizados pela Receita Federal, os tipos de contribuição, então, contribuição de terceiros, contribuição da própria empresa, dos serviços tomados, dos serviços prestados, os valores principais, que são os valores que foram apresentados nas obrigações acessórias, o E-Social e Re-Inf, multa se houver, juros se houver e os totalizadores, e aí o saldo a pagar da empresa. Já vem com o código de barras, então, o pagamento pode ser efetuado depois da transmissão da DCTF Web, que deve acontecer no dia 15, o pagamento da obrigação será até o dia 20 do mês subsequente, então, transmitiu no dia 15 e faz o pagamento até o dia 20, tem aí apenas cinco dias para o contribuinte se organizar. Aqui, é onde vocês vão achar todas as documentações com relação à EFD Re-Inf, eu vou depois demonstrar para vocês, mas esse código de barras, esse QR Code, aliás, ele permite que vocês entrem direto na página da EFD Re-Inf e naveguem por ela encontrando todas as informações, tanto do conceito da obrigação, ali a gente tem todos os manuais, todos os layouts já publicados, também está disponível os layouts na forma do Excel, fica muito mais fácil para vocês trabalharem, e também temos ali todos os outros eventos que já foram realizados para a EFD Re-Inf. No final da apresentação eu vou mostrar direitinho para vocês como funciona. Outros eventos TOTOS Responde podem ser verificados aqui nessa página, tudo isso está dentro do espaço Legislação, e aí no final eu mostro para vocês onde é que vocês podem se inscrever. O que eu tinha para mostrar desta parte conceitual da Re-Inf era isso, vou olhar agora o chat para ver se tem dúvidas e vou deixá-los com a apresentação da linha de produto DataSul para que eles possam mostrar como é que estão se preparando e como já se prepararam para mais essa entrega. Fica com vocês, DataSul. Obrigada. Bom dia a todos, eu me chamo Tatiane, sou analista da equipe de suporte do produto, do módulo de finanças e vou apresentar para vocês um pouquinho do fluxo. Hoje a gente nessa apresentação vamos falar do módulo financeiro, do recebimento, o faturamento, o fiscal, sobre os extratores do TAF e do MLF, como funciona em cada um dos módulos, tá? Sobre o financeiro, eu vou falar sobre os eventos que são gerados pelo módulo que é o R2010, que ele trata a questão dos fornecedores que são do tipo mão de obra ou empreitada e para levar para a ReInf essas informações é necessário que o fornecedor do título ele seja relacionado a uma pessoa jurídica e o tipo de fornecimento que esteja vinculado a ele seja como serviço ou produtos e serviços. As regras para atender o R2010 elas são somente para fornecedor pessoa jurídica, somente para quando a empresa do usuário logado for da localidade BRA, o fornecedor ele tem que ter o tipo de fornecimento como produto ou serviço ou serviços, os títulos somente com origem do módulo APB a espécie do documento do tipo normal e o campo mão de obra empreitada precisa estar marcado no título. Essa é a demonstração da tela para trazer default as informações para o título onde no programa de manutenção do fornecedor financeiro FN003 ele tem o campo de mão de obra empreitada e o tipo de serviço que é buscado automaticamente do programa CD1050 conforme o cadastro e a validação utilizada pelo ambiente do governo. No financeiro também geramos o evento R2020 que é do módulo de contas a receber então é basicamente parecido com o módulo de contas a pagar onde valida o cliente com o tipo de mão de obra com o tipo de mão de obra ou empreitada e esse cadastro daí ele é feito dentro do fornecedor do cliente financeiro. As regras são somente para clientes pessoa jurídica somente quando a empresa do usuário logado tiver com a localidade BRA os títulos tem que ser origem somente do ACR a espécie do documento é do tipo normal e o campo mão de obra empreitada precisa estar marcado no título. Agora demonstro a tela do programa de manutenção do cliente financeiro que é o FN011 onde tem o campo de legislação o campo de legislação com o botão de mão de obra empreitada e o tipo de mão de obra do serviço de mão de obra também é buscado do programa CD1050 conforme o cadastro tá aqui tem as documentações utilizadas para o módulo APB para o contas a receber também quem quiser pode consultar agora eu vou passar para analista aí da Ariana para tratar a questão do recebimento bom dia pessoal meu nome é da Ariana e eu trabalho na equipe de atendimento prime atendendo as rotinas do recebimento passar para vocês aqui então quais são os layouts que a gente gera então inicialmente o recebimento envia o evento R2010 dos serviços tomados a parametrização que a gente utiliza no programa CD1050 a gente tem o cadastro do código do serviço aqueles 31 opções disponíveis pela receita esse código de serviço a gente pode parametrizar ele no programa RE0106 no nosso cadastro de item é só uma sugestão né porque se você utiliza um item genérico não precisa ter essa informação temos também o programa CD2021 que é o programa onde a gente pode cadastrar um processo né se você tem uma isenção ou uma redução de alíquota utiliza esse programa no programa CD2023 a gente faz o cadastro quando é serviços de obras e construção civil né e no programa CD0401 pode estar marcado para o fornecedor que ele é um emitente contribuinte de CPRB no caso da CPRB se o parâmetro estiver desmarcado a retenção é 11% de INSS com o campo marcado 3,5% falando da digitação da nota né então no RE1001 no lançamento da nota fiscal se o código de observação da nota estiver como serviço a gente já marca automático a flag de reinfe serviços tomados no item RE1001 B2 será sugerido o código do serviço poderá ser modificado né consultado conforme a sugestão do cadastro do item RE0106 na telinha do RE1001 C1 dentro do imposto retido né da duplicata a gente tem que ter lá um imposto do tipo INSS e no CD4035 né será sugerido lá na opção REINF serviços prestados barra tomados os dados do evento R2010 né então a gente também tem o link aqui da documentação dessas adequações feitas no recebimento para atender o R2010 também pelo recebimento a gente pode gerar o evento R2055 aquisição da produção rural a parametrização necessária né no cadastro de fornecedor eu tenho o campo ali do fornecimento tem que estar como PR rural a gente também precisa da parametrização do campo IN de aquisição que ele pode ter pessoa física pessoa física entidade PAA e pessoa jurídica entidade PAA o campo CPF da pasta financeiro ali também tem que estar preenchido né quando for uma pessoa jurídica mas que o governo entende que ele é uma pessoa física e também no CD0401 a gente também tem o campo ali de contribuinte CPRB né que no caso da produção rural ele pode optar ali se ele vai fazer o destaque pela nota ou pela folha de pagamento né ainda de parametrização para o R2055 a gente precisa da parametrização da natureza de operação no programa CD0606 eu preciso que essa natureza esteja parametrizada para gerar duplicatas na aba de atualizações na aba adicionais eu preciso que esteja marcado o campo de comercialização da produção rural e também essa nota fiscal pode ser isenta de INSS a gente tem um parâmetro lá na natureza de operação para dizer que esse produto é isento conforme a lei 13.606 de 2018 uma observação importante para nós do recebimento é que se na mesma nota você tiver um item de isento de INSS e outro item tributado de INSS a gente consegue atender essa regra utilizando o configurador de tributos e falando um pouquinho daí do lançamento da nota fiscal né de aquisição de produção rural a gente precisa que no RMI1C1 né dentro do imposto da duplicata lá a gente tenha o imposto retido do tipo INSS e na classificação desse imposto lá nas rotinas do contas a pagar eu consigo determinar se ele é do tipo INSS Gilrate ou SENAR também no CD4035 o recebimento faz a sugestão dos dados né na opção reinfe aquisição da produção rural e aí com isso a gente consegue gerar o XML do evento R2055 também temos aqui o link da documentação agora eu vou passar a palavra aqui só um minutinho bom dia gente me chamo Thalita faço parte da equipe de suporte do módulo de faturamento tá e falando então de faturamento nós geramos o registro R2020 relacionado a retenção de contribuição previdenciária então parametrizamos no item CD0903 o código de serviço do INSS né da da contribuição e na natureza de operação a gente informa então os percentuais de cada retenção INSS SAT ou SENAR e depois o faturamento então com base nesses dois parâmetros ele faz os cálculos automaticamente pra nós durante a digitação da nota fiscal a gente consegue ser utilizado FT4002 que é faturamento de pedidos ou FT4003 pra notas fiscais manuais a gente consegue modificar o item e se for preciso alterar o código de serviço de INSS dele né no momento do faturamento caso a gente esteja faturando via embarque FT4001 essa alteração precisa ser feita no pedido de venda tá então chegou no FT4001 percebeu que está errado desembarca aquele resumo volta no pedido altera embarca e fatura tá quando a gente faz o cálculo todo automático né então lá no FT4005 que é o resumo né daquilo que a gente calculou de imposto pra nota fiscal eu tenho um botãozinho pra acessar o CD4035 que são as informações complementares da nota e eu só consigo chegar nos cálculos do REINF no CD4035 depois que eu simulei né na teoria enfim cliquei no cálculo da nota fiscal e aí essa esse cálculo de nota que vai fazer eu carregar os dados pro CD4035 tá por isso que é importante por exemplo você está no programa de faturamento você ainda não fez essa não clicou lá na calculadora pra calcular pra efetivar a tua nota fiscal se você for no CD4035 antes disso as informações do REINF não estarão lá tá e lá no CD4035 então acessando via FT4005 a gente tem a opção do REINF e aí a gente mostra as informações né todas as informações pertinentes à nota fiscal e se for preciso a gente consegue alterar algumas informações né não todas mas a gente consegue alterar tanto antes de efetivar a nota fiscal ou depois via FT0502 também tá lá na modificação de notas fiscais na manutenção de notas e depois ainda o faturamento também gera o registro R2050 que é comercialização de produção rural tá então quando se tratar de venda né de uma produção rural a gente no CD0403 já né no estabelecimento a gente tem que definir a classificação fiscal daquele estabelecimento tá se é agroindústria se é produtor rural pessoa jurídica né então conforme a posição em que a empresa se encontra né a gente tem que definir nesse campo classificação tributária do CD0403A que é aberto por meio do CD0403 num botãozinho de informações adicionais do estabelecimento teve uma alteração no layout na na versão 1.04.00 que acrescentou melhor alterou a nomenclatura tá já existia a classificação tributária 80 e eles alteraram a descrição somente tá para a entidade beneficente de assistência social isenta de contribuições sociais tá no CD1510 manutenção de cliente a gente define o tipo de comercialização rural por cliente tá depois na extração dos registros a regra né para considerar o indicativo de comercialização é lido primeiro aqui do CD1510 e depois da natureza de operação no CD1510 a gente caso não esteja com a opção de isenção parametrizado aí a gente vai ler então a natureza de operação tá sempre assim sempre aquela informação aquele cadastro mais afunilado ou mais direcionado nesse caso aqui então primeiro cliente né depois natureza de operação se no CD1510 a gente tiver parametrizado para isenção conforme a lei 13.606 de 2018 então a gente considera primeiro o que está aqui no cadastro do cliente tá depois se não tiver nada e parametrizado no cliente então eu vou ler o parâmetro lá da natureza de operação tá a gente tem o mesmo parâmetro né INSS isento conforme a lei também na natureza de operação se no CD1510 a gente tiver com o parâmetro marcado a gente considera automaticamente o indicativo de comercialização como isento tá e de novo é pra gente enxergar o cálculo todo que o sistema fez com relação aos valores da comercialização de produção rural a gente precisa acessar o FT4005 o cálculo da nota fiscal em si que por meio dele então a gente acessa o CD4035 pra visualizar as informações que a gente calculou tá no CD4035N a gente consegue alterar alguns valores tá então durante a editação da nota mesmo né alguns valores são calculados automaticamente pelo sistema e outros são habilitados pra edição tá mas aí também via FT4005 a gente consegue acesso ao CD4035 chega nos dados do reinfe clica no modificar abre o CD4035N pra fazer as alterações ou via FT0502 depois que a nota fiscal já está efetivada ok aqui estão os nossos artigos pra consultas do módulo de faturamento nós temos esses três artigos tá pra consulta neles a gente tem toda a parte de parametrização e conceito ok e era isso que a gente tem no faturamento eu vou passar a palavra agora pra Patrícia que vai explicar o que a gente fez no fiscal obrigada e bom dia pra vocês bom dia pessoal eu sou a Patrícia trabalho na Toto já há 14 anos tô na equipe de obrigações fiscais do atendimento de obrigações fiscais e a gente vai falar um pouquinho apresentar um pouquinho daquilo que a parte de obrigações fiscais gera em relação ao reinfe então a gente gera o evento R1000 que são as informações do contribuinte né esse evento ele é o evento que a gente envia lá no início pra fazer o cadastro da empresa na reinfe né então o envio deste evento é necessitário executar o programa no LF0400 lá na aba parâmetro você vai marcar a opção contribuinte R1000 e informar qual é o estabelecimento contribuinte que você vai fazer o processo e enviar o cadastro da empresa esse evento ele é enviado como eu falei ali pra fazer o cadastro da empresa então ele é um evento não periódico você só precisa retransmitir o evento em caso de alteração das informações da empresa do contabilista então sempre que houver uma alteração a gente precisa retransmitir o evento então aqui ainda falando do R1000 as informações elas são buscadas né do cadastro lá do estabelecimento o extrator ele das informações que estão atualizadas lá no MLF porém existem alguns campos que nós não temos no nosso cadastro então antes de transmitir o evento R1000 é necessário verificar lá no MLF na tabela do R1000 reenfe contribuinte os campos de indicador ECD o indicador acordo de isenção de multa o indicador da situação da situação o indicador da entidade federativa então se for necessário fazer alguma alteração nesses indicadores é necessário fazer pelo MLF e também as informações de cadastro da software house que são gerados nesse evento e devem ser cadastrados ou importados lá no na tabela do R1000 também o módulo do MLF para quem já tem já é familiarizado com o produto DataSul você pode fazer as modificações os cadastros lá muitas das tabelas permitem fazer as alterações lá pelo LF 0203 ou então importadas via o importador genérico o importador genérico mais para frente ali eu vou deixar o link da documentação para quem ainda não utiliza e pode então utilizar desse recurso em obrigações fiscais nós também geramos as informações para o evento R2060 que é o evento referente a contribuição previdenciária sobre a receita bruta para a geração desse evento para que a gente possa extrair as informações de forma automática é necessário uma parametriza prévia também no módulo do MLF pelo programa MLF 0203 estão disponíveis as tabelas do registro 0145 na verdade essa tabela é uma tabela que a gente também utiliza para o SPED contribuições mas eu só trouxe aqui um alerta para que seja verificado o valor da receita bruta e o valor da receita bruta por estabelecimento porque a gente vai utilizar para fazer essa extração ele não é uma informação que é enviada no R2060 mas é uma informação que precisa para poder fazer a apuração das informações que serão enviadas no evento então é a tabela do 0145 a tabela do P100 onde você faz a parametrização da atividade da contribuição previdenciária e o P100 é referente é a atividade versus a receita é o mesmo cadastro utilizado nas configurações das atividades por CFOP ou natureza de operação que deverão ser escrituradas que eram escrituradas lá no P100 da FD contribuições mas a gente utiliza essas mesmas essas mesmas tabelas para poder fazer a apuração e envio das informações no 2060 então uma vez que você faz essa parametrização o LF0400 é quem vai fazer a apuração então ele faz a leitura dos documentos fiscais integrados lá no módulo de obrigações fiscais então é pré-requisito que o documento esteja em obrigações fiscais seja ele atualizado pelo faturamento ou até mesmo implantado diretamente em obrigações fiscais a partir do momento em que é feito esse processamento feito essa apuração pelo LF0400 as informações elas serão gravadas nas tabelas do R2060 0 e no R2061 que são tabelas lá do módulo do MLF que podem ser consultadas e manutenidas pelo LF0203 já e daí aqui eu trouxe algumas tabelas são essas duas tabelas que eu trouxe aqui elas são tabelas que não são elas não são atualizadas de forma automática então para os clientes que tiverem que mandar informações de processo ou de suspensão precisam preencher manualmente lá pelo LF0203 ou como eu já falei essas tabelas do MLF elas podem também ser populadas via importador genérico então aqui só um print da tela para quem ainda não conhece o extrator do RIN que faz essa apuração do LF0400 e do lado daí um relatório de conferência que o sistema gera então quando você eu preciso mandar o evento R2060 então eu vou usar esse programa extrator o LF0400 vão marcar o parâmetro de contribuição previdenciária sobre a receita bruta toda a parametrização explicada anteriormente ela precisa ter sido feita para que daí então você faça essa apuração e ele vai o programa vai demonstrar através de um relatório de conferência as informações apuradas para a CPRB daquele período para os para os clientes que que não tem informação no no sistema né e querem mas precisam entregar o RIN então a nota fiscal não está não está no produto DataSul mas eu preciso entregar o RIN pelo DataSul então o módulo do MLF ele permite que você faça isso desde que você tenha as informações você pode através do LF0203 popular as tabelas né essas informações elas podem também vir de outro módulo através de um arquivo texto ser importadas pelo importador genérico e essa é a telinha então do do programa ali do LF0203 aqui eu eu trouxe como exemplo o layout do RIN só porque quando você entra no programa você pode visualizar todos os layouts você pode né os layouts do SPED fiscal do SPED contribuições mas para que tenha o layout do RIN assim separadinho com as tabelas ele precisa o layout 60 precisa ter sido importado pelo programa LF0301 assim como já é feito a importação de layout por exemplo do layout do SPED fiscal o layout do SPED contribuições o layout do RIN também precisa ser importado para que ele apresente todas as tabelas aqui no no programa do LF0203 né então só para deixar claro que as informações elas são apuradas são gravadas no MLF e elas podem ser manutenidas ou para quem não tem essas informações para quem a origem não é do módulo do produto DataSul também pode vir importar implantar cadastrar as informações e o sistema depois vai permitir o processamento e o envio do evento aqui eu vou deixar o link da documentação para consulta então como eu falei do importador genérico as informações mais detalhadas do R2060 e aqui também tem um tutorial da FDREINF do produto DataSul não só trazendo o R1000 o R2060 mas os outros eventos que nós já comentamos nessa apresentação agora eu vou falar um pouquinho do extrator do TAF porque o produto DataSul ele gera os eventos pelo módulo do MLF mas ele também permite a a utilização do TAF então até o TAF em si a equipe do TAF vai falar na sequência mas aqui eu trouxe a apresentação das informações para que a gente possa extrair as informações do produto DataSul e disponibilizá-las no TAF para que esses eventos sejam transmitidos sejam apurados e transmitidos pelo TAF então a gente tem ali a origem das informações recebimento faturamento financeiro tudo isso o AFM e o I1 ele extrai e daí depois ele vai gerar ele pode gerar um arquivo via web service e fazer essa atualização para o TAF então só nessa figura uma demonstração mais ou menos como segue o fluxo o AFM I1 então é o programa responsável por extrair as informações do produto DataSul para que possa posteriormente então né ser atualizado lá no no TAF e permitir todo o processo dentro do TAF então essa é a tela do inicial ali do programa onde você vai informar a empresa estabelecimento você pode extrair um período né pode extrair um determinado documento e para facilitar o processo de extração das informações do REINF ele tem em tela esse parâmetro extrair somente REINF porque assim o o AF1001 ele é um programa que vai extrair informações do produto DataSul e atualizar dentro para depois atualizar dentro do TAF não apenas para o REINF né então tudo que o TAF as principais obrigações que o TAF hoje já gera o produto DataSul permite a extração de informações né para que daí depois você possa lá dentro do TAF gerar essas informações para quem ah não eu vou usar só o REINF dentro do TAF então tem esse parâmetro que daí na tela seguinte a gente vai ver que daí ele só habilita a extração das informações necessárias para o REINF e aí só falando um pouquinho desses dois parâmetros embaixo aqui onde fala da extração via arquivo texto ou da extração via web service então é possível fazer uma configuração aí tem uma parametrização né no CD0101 onde faz toda tem toda a parametrização da integração web service TAF no arquivo texto ele só gera o arquivo texto e depois manualmente você tem que integrar essas informações lá no TAF via web service essa informação ela já acontece de forma mais automática então marcando o parâmetro para extrair somente as informações do TAF na tela seguinte aliás do REINF desculpa marcando o parâmetro para extrair somente as informações do REINF na tela seguinte ele vai habilitar essas opções de registros que seria a extração das informações da contribuição previdenciária de documentos fiscais fatura recibo e o plano de contas que ele é ele na verdade é obrigatório né então assim para o TAF para que o TAF para que você possa importar essas informações lá no TAF o plano de contas a gente sempre precisa extrair mas digamos que aqui ah não eu não entrego as informações de contribuição previdenciária eu só entrego as informações de documentos fiscais então eu posso marcar só documentos fiscais extrair para depois importar isso lá dentro do TAF e aí só falando aqui daquele parâmetro extrair reenif TAF para que ele apresente na tela precisa que para que apresente na tela lá do F1001 a função extrair reenif TAF ela precisa estar ativada no CD7070 aqui um exemplo do arquivo texto então né quando eu faço a extração das informações via arquivo texto o TAF ele vai gerar nesse formato aliás nós do produto DataSul geramos um formato que o TAF depois entenda para que ocorra a integração e aqui são os registros que o TAF lê entende para poder fazer a importação por exemplo para eu fazer um cadastro para eu mandar as informações do estabelecimento eu preciso mandar um registro do T001 para eu fazer um cadastro de um item lá dentro do TAF eu preciso mandar um T007 o plano de contas ele vai no T010 então esses são os registros que o TAF entende que o DataSul precisa gerar para que daí depois então isso possa ser importado lá dentro do TAF quando isso é feito via web service ele fica não fica transparente isso para o cliente fica tudo automático via arquivo texto a gente consegue ver quais são os registros que foram gerados e depois lá a gente vai fazer a importação no TAF e aí aqui também um link de documentação para quem depois quiser conhecer para quem tiver interesse em fazer o processo via TAF ter mais informações sobre esse processo eu vou voltar a apresentação aqui com a Tatiane e aí ela vai continuar só um minutinho voltando eu vou falar um pouquinho agora sobre o extrator do MLF que é a utilização toda do re-inf dentro do DataSul as parametrizações necessárias para a utilização do re-inf dentro do DataSul é o cadastro do LF0410 onde vão ser informadas a empresa o estabelecimento o ambiente do re-inf se é o ambiente de produção ou produção restrita a versão atualizada do re-inf que está sendo atual do re-inf que está sendo utilizada no momento pelo governo a URL de comunicação com o TSS então tem que fazer toda a instalação do TSS ou TSS que já já tenha instalado e fazer a configura colocar a informação dessa URL dentro do LF0410 também as informações do certificado o arquivo e o MPFX e a senha utilizada após a parametrização então é realizada a extração dos dados pelo programa LF0400 então conforme a seleção vocês podem selecionar qual é o evento que vai ser gerado que vai levar a informação para o MLF então podem ser os eventos de cadastro que é o R1000 e o R1070 os movimentos periódicos que é o do contas a pagar o R2010 do contas a receber o R2020 os do módulo de recebimento e obrigações fiscais que são o R2010 e do módulo de faturamento e obrigações fiscais que é o R2020 e também o de o R2550 e o R2060 todos eles vêm da origem a partir da execução do LF0400 que é o extrator do REINF depois dessa extração dentro do programa LF0203 conforme o registro que foi gerado é possível visualizar as informações correspondentes à nota fiscal aos dados código de serviço as informações pertinentes àquele evento então se precisar de algum ajuste pode ser feito direto dentro do LF0203 ele permite essa alteração a partir dos dados que tem dentro do LF0203 então é gerado e feito o envio do evento para o REINF isso é dentro do programa LF0401 conforme a seleção por estabelecimentos então temos os movimentos periódicos os não periódicos os de cadastro e reabertura e fechamento conforme a seleção ele habilita os campos correspondentes no caso dos movimentos periódicos buscam todas as informações que constam no LF0203 então como eu mencionei anteriormente se caso apresenta alguma rejeição ou a falta de alguma tag de algum campo ele vai dar uma falha de esquema e dentro do programa LF0203 permitirá esse ajuste se necessário também dentro do LF0401 na aba impressão é possível marcar o campo ali de integração dos dados com o TSS se o cliente quiser fazer apenas a geração dos dados sem integrar com o TSS ele gera daí o arquivo ou marcar para já fazer a transmissão direto para o TSS para envio ao governo após a geração pelo LF0401 temos o LF0403 que é o programa que faz a sincronização do evento com o TSS que manda para o governo então todo o processo de integração passa por esse programa onde retorna a informação de autorizado rejeitado as rejeições qual o tipo da rejeição e todos os eventos são apresentados é muito importante que seja verificado o filtro de pesquisa para os eventos quando consultados de acordo com o período e o evento em si e a data de geração desse evento também dentro do programa LF0403 também nós temos os botões de visualiza visualiza envio e visualiza retorno eles ficam mais abaixo ali e dentro desses botões é possível visualizar o XML que foi gerado pelo evento no XML de envio é o que foi gerado pelo DataSul então tem todas as tags que são validadas pelo governo tudo que é gerado é possível fazer essa visualização e conferência antes da sincronização quando o evento ele vem do LF0401 para o LF0403 ele fica com status de enviado então pode ser feita essa conferência antes da sincronização e no campo de visualiza ret visualiza retorno ele vai trazer o que veio de retorno do governo então se foi autorização vai trazer o número do recibo as informações correspondentes à autorização se houve rejeição ele vai trazer o código da rejeição e o demonstrativo a descrição dessa rejeição para facilitar a análise e o que precisará ser ajustado as documentações para consulta da geração do REINF seguindo esse fluxo do LF0410 de parametrização LF0400 de busca das informações da origem de acordo com o que já foi apresentado anteriormente o LF0401 que gera os eventos para o REINF e o LF03 que sincroniza esses eventos para mandar para o TSS que automaticamente manda para o governo e retorna para o DataSul então seguindo esse fluxo é possível fazer a transmissão de forma automática temos algumas documentações disponíveis para consulta tanto dentro da central de atendimento como a assistente Carolina também direciona para o REINF as informações que fica dentro da central de relacionamento TOTUS então sobre o novo layout do REINF conforme a Luciana reportou no início a previsão para a entrada em vigor em produção é para a competência de janeiro de 2023 foi expedido o layout no ano passado final do ano passado para tratar esses eventos que vão iniciar no layout 2.1 porém a nossa equipe de desenvolvimento ainda não está realizando esse processo porque precisa o governo precisa fazer a liberação dos esquemas e no manual do desenvolvedor acredita-se que isso vai ser liberado em breve para daí então eles poderem dar continuidade nesse processo então da parte do DataSul é isso agradecemos a atenção de todos agora é com a equipe do TAF bom dia bom dia eu sou a Karen eu sou da equipe do desenvolvimento do TAF e aqui a gente vai mostrar falar um pouquinho sobre o TAF e fazer uma demonstraçãozinha do nosso painel reenfe tá bom estão vendo minha tela sim Karen ok então vamos lá bom sobre o TAF sobre o layout 1.51 que é o layout vigente nós já temos isso disponível desde a primeira entrega do reenfe em 2018 então já foi disponibilizado em 2018 todo o dicionário todas as rotinas para a entrega do reenfe tá então aqui a nossa agenda a gente vai falar um pouquinho do TAF o reenfe em POI que é o painel reenfe as documentações e depois a gente vai fazer uma demonstração do sistema então qual que é o papel do TAF o papel nas entregas da reenfe atualmente ele entrega todos os eventos desde o R1000 até o R1000 que é a exclusão realiza o fechamento a reabertura temos os relatórios de de totalizadores e com a entrada do 1.51 no ano passado com a entrada do 2055 nós também realizamos a entrega com um pequeno detalhe que o evento 2055 somente é entregue pela rotina em POI que é o painel reenfe o TAF 552 então o que o TAF faz ele pôs os cadastros para receber e armazenar as informações que vem dos dos ERPs da integração com os ERPs então ele armazena todas as notas todos os participantes que são os clientes fornecedores todos os títulos a pagar e receber os planos de contas a CPRB e a partir dessas informações ele realiza a apuração dos dados no período para cada evento caso houver e depois gera essas apurações em novos cadastros que a gente chama de cadastro das abelas espelhos que são exatamente o layout da obrigação no caso do reenfe e a partir daí ele pode enviar essas apurações realizadas para o governo elas são transmitidas utilizando o TSS e aí recebe o retorno do governo armazenando tanto os protocolos ou as rejeições tá bom? Além disso nós temos nós disponibilizamos também os relatórios dos eventos totalizadores os 5001 e 5011 e a gente consegue extrair isso para o Excel tá? Então atualmente quem for utilizar o TAF tem o parâmetro de qual é a versão do reenfe atual então o parâmetro tem que estar configurado com 0501 e configurar também o TSS a URL do TSS para poder realizar a transmissão tá ok? então uma vez que gerou lá o arquivinho seja TXT ou a integração Web Service a informação importou o TXT né? pelo gerenciador de integrações do TAF as informações já vão para os cadastros do TAF e aí já pode realizar as apurações do reenfe em POY então assim quando a gente lançou o reenfe no TAF nós lançamos pela rotina TAF-X-REENFE tá? essa rotina ela fazia o envio da R1000 1070 2010 2020 2030 2040 2050 2060 e 3010 e além do do evento de abertura e fechamento e aí como no ano passado a gente lançou um novo layout 2055 que antes era do E-Social e passou a ser do reenfe né? nós realizamos somente esse tratamento do 2055 para o painel reenfe por quê? porque nós iremos descontinuar nós estamos inclusive estamos avisando seja na página do TDN ou quando acessa a rotina tá? que nós vamos descontinuar o TAF-X-REENFE então o objetivo é que no próximo release da 12.1 22.10 essa rotina já não esteja no menu então quem utiliza esta rotina para realizar as apurações já começa a configurar o painel reenfe o POI do Proteus para conseguir realizar os acessos para fazer apuração o envio dos eventos tá? porque a gente não vai mais utilizar o TAF-X-REENFE bom da nota técnica que nós tivemos aqui no começo do ano foram pouquíssimas alterações que teve então nós já estamos com o nosso sistema atualizado para atender essa nota técnica que era o que atualmente né o camping número de inscrição nós enviávamos enviávamos com oito posições né do CNPJ e para aquelas empresas que se enquadravam nos códigos de natureza jurídica 101-5 104-0 107-4 e o 116-3 nós enviávamos o CNPJ completo 14 posições e com essa nota técnica vem então mais um novo código de natureza jurídica que é 134-1 que é o da união tá? então quando vier também esse código de natureza jurídica 134-1 nós enviamos o campo NR-INSC com 14 posições os demais continuam igual com oito posições então sobre o reenje do bloco 40 nós estamos nos baseando no layout da 2.1 né estamos em fase de desenvolvimento estamos fazendo levantamentos de quais campos que estão foram novos o que precisamos receber né das linhas da URPs para as nossas notas nossos processos judiciais nossos cadastros né de participantes então estamos em fase de desenvolvimento né a previsão é que a gente vai seguir o calendário da receita que se caso ela libere um ambiente né de homologação lá no final no meio do ano aliás né a gente consiga então liberar uma previsão aí de liberar um pacote já para para a mesma data tá bom para que possam fazer a homologação e para o envio né da transmissão e monitoramento dos eventos para o reenfe é necessário que esteja com o tss configurado e ele tem que ser 3.0 ou superior a sua versão da documentação nós temos aqui sobre o painel reenfe e sobre o fd reenfe mesmo né o painel reenfe do POI como configurar e sobre apurações realmente como que ocorre quais campos que elas verificam nas tabelas de cadastros onde elas armazenam suas tabelas espelhos né e também o link aí do reenfe e do suporte né para fazer o download dos pacotes liberados pelo TAF agora eu vou fazer uma demonstração do do TAF com reenfe e mostro para vocês também a documentação então aqui nós temos aqui a nossa documentação nosso TDN né onde fala como que eu configuro a o POI né para poder acessar o painel reenfe o serviço de REST né agora com esses últimos últimos libs e binário né a gente também agora consegue acessar sem precisar fazer essa configuração e sim utilizar as portas multiprotocolo tá ok e aqui nós temos aqui também a página do EFD reenfe sobre o TAF como ele realiza as apurações os cadastros tá bom tem todos os detalhes de cada evento aqui e aqui na página do nosso suporte né de downloads é onde a gente pode pegar e atualizar o TAF tá aqui vindo em automação fiscal escolher a versão e aí temos atualizações periódicas que são a nossa expedição contínua no nosso War Room então falando um pouquinho aqui do TAF aqui é a carinha do Proteus né essa aqui é a nossa tela do TAF x reenfe que é o que eu comentei que será descontinuada então até então desde o início da da geração do reenfe no TAF nós realizávamos por essa tela né pode ver que aqui o 2055 não está aqui e agora toda a funcionalidade dessas telas foi passada para o painel reenfe tá que eu vou acessar agora uma observação que para acessar o painel e até mesmo o TAF x reenfe é necessário configurar o cumprimento cadastral da empresa é necessário que seja feita pela matriz então vem aqui verifico qual que é minha filial matriz e marco aqui com o check aqui de matriz outras informações para o reenfe também que são importantes é que aqui na abinha de reenfe nós informamos qual é o tipo de empresa se ela é uma associação desportiva se a situação é normal o início da operação né se ela se ela é um produtor rural pessoa física tá e essas informações também elas podem via integração pelo T001 tá bom o layout T001 de integração então aqui no proteus eu tenho aqui o menu do painel reenfe eu vou acessar aqui que é nossa rotina em POI aqui nós temos alguns filtros que é o período né a gente informa o mês e ano se a gente também quer filtrar por status ou seja o que eu tenho só de pendente de apurar o que eu tenho só de apurados pendente de transmissão transmitidos enfim ou se eu quero também só filtrar por evento posso selecionar múltiplos eventos aqui ou o tipo de evento né se é o tabelas que é o 1000 e o 1070 ou se são periódicos né ou não periódicos que no caso é o 3010 tá então aqui eu vou colocar aqui o período que eu quero apurar aí neste momento quando eu clicar em consultar como eu não mandei filtrar mais nenhum item aqui ele vai verificar né em todos os nossos cadastros de notas de faturas é quais são os movimentos deste período né e para qual evento elas pertencem vai separar aqui por cada cardzinho então a gente pode verificar que por exemplo no 1070 nós temos aqui três processos a serem pendentes de apuração no 2010 nós temos um total de dois fornecedores com um total de cinco documentos né e até o momento não apuramos nenhum nem transmitimos está pendente de apuração assim como todos os outros eventos tá se por acaso porventura eu não tenho nenhum documento para ser apurado ou transmitido enfim não tenho nenhum evento o cardzinho aqui não irá ser exibido então por exemplo aqui não aparece o R2055 significa que eu não tenho nenhuma nota né nenhum movimento referente ao 2055 para ser apurado e enviado ok quando houver ele vai aparecer aqui informando aqui a quantidade um resuminho do que tem para ser apurado e transmitido então vou dar um exemplo aqui do nosso 2010 temos aqui nossa pendência de dois né vou clicar aqui você pode ver que o painel rinf ele é bem intuitivo então uma vez que eu apurei ele já vai falar para você que a próxima etapa é a transmissão e depois é o acompanhamento tá então se eu clicar em pendente de apuração vai me aparecer os detalhes dessa apuração que eu preciso apurar tá então esse fornecedor por exemplo ele está pendente se eu clicar aqui nos detalhes vai me mostrar quais são os movimentos de notas e faturas que eu preciso fazer a apuração né que pertence a essa apuração para esse fornecedor e deem para esse outro fornecedor onde me mostra também quais são os movimentos pertencentes a esse fornecedor uma vez que eu quiser apurar esses eventos eu seleciono eles e clico aqui em confirmar apuração então nesse momento que ele estiver apurando ele vai gerar aqui as tabelas espelhos o que são as tabelas espelhos são exatamente o formato do layout da obrigação do reinfe tá então ele deu aqui que está como apurado se eu voltar aqui no nosso cardzinho você vai ver que ele já vai me mostrar qual que é a próxima etapa para realizar com ele ó já vai me mostrar que eu tenho dois itens apurados opa e o próximo passo é transmissão ó transmitir então eu vou clicar aqui em transmitir ele vai me mostrar aqui quais são os registros que eu ainda não enviei estão pendentes de transmissão então eu vou selecionar quem eu quero transmitir e clico em transmitir lembrando que para transmitir nós temos que ter aqui um servidor TSS ligado né para fazer a transmissão então os itens foram transmitidos com sucesso já mudou o status dele se a gente voltar novamente lá para a página inicial para verificar que o cardzinho novamente ele mudou aqui a o label dela que agora como eles já estão transmitidos agora preciso acompanhar ou seja monitorar essa transmissão então eu venho aqui que tem dois aguardando o governo eu clico no botão consulta governo aí nesse momento ele vai consultar lá o TSS e verificar se houve algum retorno do governo e vai atualizar aqui as tabelas das tabelas espelhos então aqui nós tivemos por exemplo uma rejeição quando tem uma rejeição eu posso vir aqui no ícone de exclamação em destaque e clicar nele que ele vai me mostrar aqui qual foi a rejeição por conta desse registro né então aqui está me falando que eu tenho aqui uma suspensão né um processo judicial que não foi enviado no R1070 né eu tenho um outro processo aqui também que não foi enviado no R1070 então por isso que me rejeitou né aí se for o caso o que eu poderia fazer para corrigir esse problema eu vou lá no cardizinho do R1070 transmito né envio esses esses processos judiciais administrativos enfim que estão relacionados a esse registro e depois uma vez que estiver transmitido eu posso retransmitir o registro novamente tá e para aqueles casos que houve sucesso estão aqui autorizados com o número do recibo para este registro tá se tiver mais de um cada um vai ter aqui o seu número de recibo tá e aí uma vez que eu enviei que está ok lá no governo vamos supor que esse participante esse fornecedor não deveria ter ido foi por engano enfim qualquer coisa assim e eu preciso excluir esse registro lá do governo né antigamente a gente tinha a opção de excluir pela tabela espelho né então se a gente acessar aqui o V2010 vou dar uma atualizada aqui a gente já pode até ver aqui aquelas duas apurações o vermelhinho foi a rejeição né e esse aqui é o que está com o evento autorizado antigamente a gente vinha pelo botão excluir 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 registro né mas agora a gente também pode vir pelo próprio painel reinfe eu posso vir aqui e gerar um evento de exclusão né e aí se eu clicar no botão excluir evento eu tenho a opção de apenas excluir isso quer dizer que ele vai me gerar um registro do R9000 e depois eu vou lá no cardzinho do R9000 e transmito ou já posso excluir e transmitir que ele já vai fazer o envio né e depois eu vou lá no cardzinho do R9000 acompanhar então vou fazer aqui a exclusão foi feita a exclusão com sucesso então já não tem mais nenhum autorizado se eu voltar para o card do painel reinfe novamente já vai me aparecer um novo cardzinho que é do R9000 porque houve um envio de um R9000 com a opção aqui ó já está como transmitido eu só tenho que acompanhar e no meu cardzinho do R9000 eu tenho aqui ó um transmitido né tem essa esse ícone falando que eu tenho alguma informação algum evento que foi rejeitado e eu tenho aqui um excluído então agora eu vou acompanhar o meu R9000 né eu venho aqui em consulta governo e vamos verificar se meu R9000 foi feito com sucesso já está aqui em autorizado significa que esse evento ele já o R9000 foi feito com sucesso já tem o número do recibo aqui então se a gente vier aqui na tabela espelho ele já atualizou o status para exclusão autorizada ok aqui ainda na tabela espelho nós conseguimos visualizar também o evento né então os registros de cada evento então cada cada evento tem a sua tabela espelho e aqui as informações que estão aqui são exatamente as informações que nós precisamos para o layout para o layout do reenfe em .51 então tem as informações de processos processos não retidos os tipos de serviço de cada nota tá bom e aí todos os campos que vão para o reenfe aí se eu quiser por exemplo verificar qual foi o XML que eu enviei né que eu transmiti para o governo eu tenho essa opção de gerar XML reenfe e também se eu quiser verificar de vários registros tem aqui a XML em lot tá bom aí voltando aqui para o nosso painel reenfe nós temos também o relatório de conferência nesse relatório eu posso imprimir em Excel ou visualizar em tela né por exemplo todos os movimentos né as notas e títulos que pertencem ao evento 2010 por exemplo né e também aqui nós temos também os eventos dos 5001 e 5011 quando eu receber esse evento do governo né ele vai me dar uma opção aqui de imprimir o 5001 e 5011 e exportar aqui para Excel tá então aqui ó o evento aqui do R2010 aquelas informações que eu apurei né que estavam para serem apuradas também aparecem aqui eu consigo exportar o relatório em Excel aqui em Downloads vamos ver aqui e aí fazer alguma conferência né caso necessário deixa eu abrir aqui e aqui mostra aqui o detalhe de cada nota que participou das apurações tá bom bom sobre o TAF era isso que eu tinha que mostrar tá bom qualquer dúvida mande aqui nas nossas perguntas que o Felipe Guarnieri ele também tá respondendo eu também vou estar respondendo agora eu vou chamar de volta a Luciana para ela mostrar o espaço legislação obrigada a todos pela participação bom gente finalizando aqui o nosso evento eu vou só mostrar rapidamente para vocês o espaço legislação onde vocês podem encontrar todas as informações não só sobre a EFD Reinf mas como de outros eventos e outras outras ferramentas que vocês podem utilizar no dia a dia de vocês essas ferramentas vão facilitar o dia a dia porque a gente tem um calendário tem um painel de portfólio que é bem bacana então eu vou deixa eu só abrir aqui o site que eu já mostro para vocês o que é exatamente essa ferramenta bom esse é o espaço legislação legislação acho que vocês já conseguem ver a minha tela né já esse é o espaço legislação aqui no espaço legislação a gente tem várias informações com relação a diversas obrigações mas também tem alguns facilitadores do nosso dia a dia o espaço legislação é um portal criado pela TOTOS de forma gratuita onde a gente atualiza todos os tipos de informações que acontecem no dia a dia então mudanças de legislação é criação de novas portarias é tudo aquilo que impacta diretamente não só o mundo dos fiscais como também os recursos área de recursos humanos então é informações trabalhistas previdenciárias informações contábeis informações do mundo financeiro a gente traz para dentro desse portal o cliente que quiser entrar ou não cliente que também quiser consumir essas informações pode o site é gratuito não tem login então ele fica abaixo do totos.com então para entrar via totos.com eu já mostro para vocês ele fica abaixo de sou cliente mas não precisa acessar uma área logada então está aqui o totos.com vem aqui no botãozinho sou cliente e entra aqui espaço legislação vai aparecer um pop-up que é um pop-up que permite a recepção por vocês de uma news ela é mensal e ela é enviada sempre no dia 28 de cada mês com as principais notícias desse mundo nosso fiscal tributário trabalhista previdenciário contábil principais notícias publicadas dentro desse mês que podem alterar e muito a vida dos contribuintes vocês vão colocar o nome de vocês e o e-mail receber conteúdo além da news vocês têm direito a uma RSS com as principais notícias da semana então a partir do momento que clicou aqui vocês passam a receber esse conteúdo aqui no espaço legislação a gente tem um banner onde vocês têm informações sobre o diferencial de alíquotas para não contribuinte com todas as mudanças que aconteceram no ano de 2022 a partir do julgado do STF então tem aqui todo o histórico dessas informações um podcast dizendo as principais características dessas alterações e aqui todas as informações consolidadas e também provenientes das normas provenientes do julgado além dessas informações vocês têm aqui os estados que aderiram ou não aderiram à regra da anterioridade clássica de quando isso vai entrar em produção ou quando não vai entrar e os estados que publicaram as suas principais normas um infográfico com um conteúdo mais básico você pode baixar aqui e distribuir para o departamento na sua empresa esse é um dos exemplos de página de legislação que a gente tem disponível no espaço sazonalmente sempre que a gente tem alguma entrega a gente também cria páginas específicas para essa entrega então tem aqui todas as informações da ECD para 2022 então o que é obrigação os layouts dessa obrigação os manuais a mesma coisa para a REINF LCDPR e RAIS mês que vem a gente tem a entrega e o início dos eventos para a ECF então sai a RAIS que já foi que acabou a entrega agora e entra aqui a ECF e vai começar então com todas as suas informações também eu vou abrir a página da REINF que é o assunto que a gente está falando hoje então nesta página vocês têm consolidados todas as informações sobre essa obrigação todos os layouts pertinentes a essa obrigação esses layouts estão em um formato Excel é só clicar ele já baixa automaticamente na sua área de trabalho ou acliquei no lugar errado quando você clica no layout em Excel ele já baixa automaticamente na sua área de trabalho ele já fica aqui e você pode trabalhar com ele de forma mais fácil porque é muito mais fácil lidar com o Excel do que com o PDF toda a base legal da EFD REINF algumas videoaulas da Receita Federal que foram disponibilizadas ao longo desses anos incluindo o R2055 a Receita está reformulando essa videoaula então algumas informações importantes estavam faltando nesse vídeo mas eles estão reformulando e vão publicar aqui nesse canal se a gente clicar na imagem ele já direciona direto para a videoaula e aqui tem vários videozinhos que foram publicados por eles pode ver que o R2055 não está aqui não está disponível mas é por conta dessa reformulação deve estar disponível em breve voltando aqui para a nossa página todos os eventos respondem que a gente está disponibilizando agora que a gente está realizando nesse mês de abril estarão disponíveis também para vocês aqui ou aqui na biblioteca na biblioteca é só clicar ele já direciona direto para o canal Toto Soluções onde podem ser encontrados todos os outros eventos responde de várias obrigações então a gente tem aqui os da REINF que a gente realizou para outras linhas de produto da TOTOS os eventos da DIRF os eventos do FGTS digital os eventos do E-Social para SST então aqui vocês conseguem encontrar vários eventos que já foram gravados esse e no último ano inclusive os eventos do E-Social para órgãos públicos que é o próximo grupo que entra também naquela obrigação agora a partir de abril outras informações importantes no próprio espaço legislação na própria página da REINF você encontra as linhas de produto então toda a documentação das linhas de produtos que falam a respeito da FD REINF estão diretamente ligados aqui no próprio na própria página centralizadora então um tutorial de como configurar todas as informações sobre o produto sobre as versões sobre como baixar essas novas versões como sobre tratar as questões no TSS então vocês tem aqui na página centralizadora da DataSul no caso desta linha e de outras linhas também se vocês tiverem outras empresas que utilizem outras linhas de produto ainda na página a gente tem aqui um calendário e esse calendário ele é muito legal os clientes gostam bastante porque permite que vocês visualizem a data de vencimento de todas as obrigações seja ela de competência estadual federal ou municipal então vou filtrar aqui por exemplo a competência federal que é o azulzinho a cor fica correspondente e você pode acessar a data de vencimento de qualquer obrigação vamos pegar aqui o fundo de garantia então tem a obrigação a data de vencimento um histórico e o fundamento legal o que é gerado a esfera que ela pertence e aqui vocês podem tanto baixar na sua própria agenda quanto criar um pdf fazer um download dessa informação e guardar dentro dos seus controles também é permitido compartilhar aqui entre as redes sociais ou no próprio whatsapp esse calendário é bem bacana esse calendário está disponível é gratuito e ele traz inclusive as datas de vencimento do ICMS e do ICMSST para cada estado sempre no final do calendário vai ter ali os feriados então quando o vencimento da obrigação é num dia útil ele não pode vencer nos feriados que estão aqui fora o calendário a gente tem o portfólio e aí dentro do portfólio vocês têm acesso a todas as obrigações atendidas em cada uma das linhas de produtos da TOTOS então vamos colocar aqui a data sul a gente clica na data sul e clica aqui no âmbito federal a data sul é o de rosinha então tudo que estiver aqui em rosa será atendido pela linha de produtos da data sul e aqui tem a relação de todas as obrigações que eles atendem fora o portfólio o contribuinte nosso cliente também tem acesso a atualizações legais atualizações legais é uma parceria da TOTOS com a IOB e aí todos os dias a IOB nos manda as atualizações com relação ao poder legislativo então tudo aquilo que alterou de lei seja de competência federal estadual ou municipal está aqui então tivemos alteração previdenciária no dia 7 do 4 não e trabalhista também não e legislação tributária tivemos tivemos a publicação do CODAR que é a indicação da chave PIX para crédito de restituição do imposto de renda no exercício de 2022 vocês têm acesso a essa informação e ao fundamento legal que traz essa nova regra essa nova opção é bem utilizado também por todos os clientes aqui informações de RH então informações do produto RH a biblioteca que eu já mostrei para vocês e aqui outras páginas que tratam também de legislações e de valores de novas formas de tributação como o DTE o DTE é um novo documento fiscal direcionado aos transportes e que está sendo desenvolvido pelo Ministério da Infraestrutura e esse Ministério está especificando o seu layout então a gente já tem acesso aqui às principais informações do que é esse layout qual é o fluxo operacional ele tem previsão de entrar na obrigatoriedade a partir do final do ano então final começo do ano deve entrar esse novo documento para as transportadoras ele vai ser faseado e aí essas informações vocês podem encontrar aqui as fases da implantação a obrigatoriedade o cronograma que está para ser publicado e aí quando for a gente vem atualiza essa página então o espaço legislação ele traz aí um apanhado de informações importantes para o dia a dia das pessoas que trabalham com fiscal que trabalham com recursos humanos ou área contábil e além disso permite que vocês tenham acesso a algumas ferramentas como a inscrição para outros eventos responde como a visualização de datas de pagamento das obrigações acessórias ou dos tributos diretos ou indiretos as novas portarias emitidas pela parte trabalhista então tem aqui a portaria 671 já disponibilizada aqui com todas as suas formas complexas e tudo aquilo que trouxe muitas dúvidas para as empresas e aqui tem inclusive um guia de perguntas e respostas que a gente participa junto com o Ministério do Trabalho para tentar minimizar as dificuldades com relação a essa portaria está bem bacana esse material aproveitem em breve a gente tem teremos o lançamento do classificador fiscal que vai permitir que vocês antes de emitirem um documento fiscal consigam classificar e verificar toda a sua parte tributária então desde que desde a venda dessa mercadoria na sua matéria-prima até o final dela é possível pela descrição ou pelo NCM classificar essa operação saber quais são os tributos incidentes quais são as alíquotas quais são os benefícios fiscais aplicáveis naquela operação para aquela mercadoria se ela pertence ou não pertence à sistemática da substituição tributária e qual seriam os valores e as alíquotas aplicáveis então essa ferramenta será lançada até no máximo o próximo mês para que vocês tenham também esse facilitador mais esse facilitador para trabalhar com essa parte tributária que é tão complexa para nós acho que era isso que eu queria mostrar deixa eu dar aqui uma olhadinha no chat para ver se a gente tem mais perguntas bom não temos outras perguntas que foram incluídas aqui no chat nosso horário também está terminando se vocês tiverem questionamentos podem serem enviados posteriormente todos esses que foram enviados a gente vai disponibilizar para vocês na página da própria reinfe então acompanhem a nossa página acompanhem todas as novidades sobre a entrega dessa obrigação grupo 4 qualquer dúvida que vocês tiverem basta encaminhar para a gente pode ser os canais normais via canais normais que é o nosso suporte isso chega para a gente e a gente vai esclarecendo conforme for o caso nós temos um próximo evento da IFD reinfe no mês que vem no mês de maio nesse banner vocês conseguem se inscrever e aqui também estão disponíveis todos os próximos eventos do mês de abril então tem aqui o e-social para órgãos públicos que é importante a participação de vocês a ECD que ocorre ainda no mês de outubro mas no finalzinho do mês e aí depois os eventos do mês de maio teremos uma nova rodada para a EFR reinfe tragam as suas dúvidas participem espero que vocês tenham gostado do evento de hoje e agradeço muito a participação de todos uma ótima tarde para vocês e aí e aí Obrigado.